Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Que as bênçãos de nosso Mestre Jesus estejam em todos os corações, trazendo a paz do Mestre, que vocês estejam bem, com saúde. E, amigos, hoje é uma alegria imensa que nós estamos recebendo aqui no nosso programa a Maria Helena Marcon, também conhecida como Malena. Seja muito bem-vinda, Malena. Teila, nossa é a imensa gratidão pelo seu convite. Sempre que somos convidados para uma atividade assim, ficamos muito felizes, porque é uma oportunidade de falarmos um pouco do trabalho que se desenvolve em nome da doutrina. Uma boa tarde, os nossos cumprimentos aos que estão nos ouvindo e um grande abraço a todos esses amigos. Malena, é uma alegria enorme receber você aqui no nosso programa. Amigos, a Malena está em Curitiba, no Paraná, olha que bacana. Ela é escritora vinculada ao Centro Espírita Ildefonso Correia, em Curitiba. É coordenadora da área de comunicação espírita da FEP, que é a Federação Espírita do Paraná. É responsável pela biblioteca virtual, pelo portal da FEP, pelo jornal Mundo Espírita. E é coordenadora do programa radiofônico Momento Espírita, vinculado pela FEP. E nós vamos conversar sobre esse trabalho tão bacana que a Maria Helena tem feito ao longo de tantos anos. E principalmente sobre o momento espírita, que ela é coordenadora desse programa, né? Esse programa radiofônico. Então, a gente vai ter muita conversa, né, Malena? Malena, eu queria que você falasse aqui para os nossos amigos ouvintes, amigas aqui da rádio. Um pouquinho de você. Você é de onde? Você é natural de onde? Então, eu costumo dizer que sou paraúcha. Por quê? Porque sou gaúcha de nascimento. Mas já estou no Paraná há um número muito maior de anos do que os que eu vivi no meu estado de origem. Então, eu costumo dizer que sou paraúcha. Eu sou original de Erechim. É uma cidade que fica quase fronteira com Santa Catarina, no norte do estado. Então, assim, a gente sempre brincava quando morava lá, né? Que se a mãe desse um suspiro mais forte, a gente virava e nascia em Santa Catarina. Porque era só atravessar o rio. Então, viemos para cá, na nossa adolescência, e amamos, adotamos o Paraná e amamos o Paraná. Então, temos muito carinho pelo Paraná, pela possibilidade que nos deu de trabalharmos, sobretudo na doutrina, e profissionalmente também, e estamos muito felizes com essa oportunidade. Você é de família espírita? De família, exatamente, não. Foi nos primeiros anos ali da infância, para a adolescência, que foram umas questões de doença, de minha mãe em especial. Sabe aquelas enfermidades que nada resolve? Aí, então, disseram, não, vai no centro espírita que lá resolve. E aí foi, mãe foi, e logo em seguida, eu me lembro que ela foi numa noite, tudo é tão interessante porque nós éramos católicos, né? E então, assim, minha mãe foi para o centro espírita e eu fiquei em casa apavorada. Criança apavorada. Meu Deus, a mãe foi lá no demônio. O que vai acontecer com minha mãe? Aí ela chegou, me lembro que ela chegou, eram quase dez da noite, mas eu fiquei ali esperando, não podia dormir. E aí, a primeira pergunta que eu fiz para ela, sim. E daí, lá, eles rezam o Pai Nosso? Veja a pergunta que a criança fez. Aí ela disse, sim. E a Ave Maria? Não, a Ave Maria, eles não rezam. Aí eu já fiquei um pouco desconfiada. Mas a minha mãe era daquelas que não pedia, ela mandava. Mulher de motorista de caminhão, ela foi durante, criou cinco filhos praticamente, ela como pai e mãe, porque o pai viajava. E naquela época fazia viagens, assim, de meses, né? Às vezes ficava dois, três meses fora, depois voltava. Então, ela é que conduzia tudo, era uma mulher muito forte. E aí, ela disse assim, no sábado, você e seu irmão vão lá, porque tem uma atividade para criança. E ponto final. Tá? E aí, no sábado, fomos lá, meu irmão e eu, e nos encantamos. Nos encantamos. Eu, especialmente, assim, fiquei apaixonada. É, que bom. E aí, pulando um pouquinho, avançando um pouquinho no tempo, não é? Você está na FEP há quanto tempo? Desde a década de 80, se eu não me engano? 86. Foi quando começamos na Federação Espírita do Paraná. Aí as pessoas fazem as continhas, tá? Mas é da encarnação passada que eu estou falando. E você já foi presidente, não é? Já foi vice-presidente da FEP, já assumiu diversos cargos. E agora você está à frente da área de comunicação social e espírita, que é fantástico, não é, Malena? Porque ela interage com todas as áreas da federação, né? Comunicação, está trabalhando com comunicação? É verdade. E eu digo assim, olha, fui presidente, fui vice-presidente por duas gestões, no todo deu cinco anos, depois fui presidente quatro anos. Então, fiquei bastante tempo ali. Fui do DIGI, fui diretora do DIGI por 11 anos. Então, assim, agora na comunicação social, desde que eu vim para a comunicação, vou lhe dizer, olha, é a que eu mais amo. E eu, agora estamos entrando numa nova gestão, né? Dia primeiro, assume o novo presidente, e ficamos esperando assim, tomara que ele me deixe continuar na comunicação. Com certeza. Estamos aguardando, vamos ver. Ai, com certeza. Bom, e aí, desses trabalhos todos que você tem realizado, a gente podia conversar, o que você acha? Conversar um pouquinho sobre o momento espírita. Que trabalho bacana, surgiu o momento espírita. E para quem ainda não conhece, que ele está em várias rádios ao longo do Brasil, né? Então, conta um pouquinho sobre esse trabalho tão bacana. No momento, estamos em 197 emissoras, em 19 estados brasileiros. Porque a gente disponibiliza o programa através de um sistema de download. E é um sistema, sim, o programa que vai ao ar hoje em Curitiba está disponível também em todas as emissoras que têm programa hoje. Aqueles que têm programa, por exemplo, na quinta, no sábado, que não é todo dia, ou que tem só no domingo, aquele dia, o programa que vai aqui é o programa que a pessoa tem lá. Então, dá a data, né? No final dá a data. Hoje, quarta-feira, 27 de dezembro de 2023, quer dizer, é bem atualizado. Mas o programa começou lá por 1990. Embora a gente só considere 1992 o real nascimento do momento espírita. Por quê? Lá por 1990, nós tínhamos um presidente, Napoleão Araújo, e o vice, Maurício Roberto Silva, que resolveram que a federação deveria ter um programa de rádio. E aí, elegeram uma rádio que alcançasse a classe A. Esse era o objetivo. Então, procuraram uma emissora e lá encontraram um idealista também, né? Que é o nosso locutor, Paulo Roberto Oliveira. Aí, eles disseram que queriam um programa de uma hora, talvez meia hora, e ele sugeriu, assim, um programa curto. Porque ele tinha uma experiência de um companheiro nosso espírita que costumava ler alguns trechos, assim, por dois, três minutos. E ele disse, o povo ouve e gosta muito. Aí, os companheiros voltaram para a federação e foram consultar as obras espíritas. Será mesmo? Cinco minutos? Inclusive, perguntaram a ele, dá para falar alguma coisa são cinco minutos? Ele disse, dá para falar muito. Bom, aí, encontraram em André Luiz, no Conduta Espírita, exatamente quando fala de programa radiofônico, fala de programas curtos para o povo em geral. Quer dizer, tinha toda a dica ali. E, então, surgiu o programa Momento Espírita com cinco minutos. E estreamos às seis e cinquenta e cinco da manhã. Então, esse é o nosso horário sagrado. Seis e cinquenta e cinco da manhã até hoje. Você está desde o início? Mas este é o horário sagrado. Você estava desde o início? Eu comecei como redatora. Na verdade, é assim. Quando Napoleão Araújo, que era o presidente, nos convidou para irmos lá para compor a equipe, nós éramos do DIGI na época. Eu olhei para a minha outra colega, que também fora convocada ali, e disse assim, eu não sei o que a gente está fazendo aqui. O que nós temos que ver com o programa de rádio? Nós somos do DIGI. Bom, para encurtar a história, ele montou uma equipe enorme. Quem faria, quem digitaria, quem revisaria, quem... tudo. Uma semana depois, estava ele, eu e a minha colega, ninguém mais. Todos tinham desistido. E aí, nós nos tornamos redatoras do Momento Espírita. Então, eu sou redatora do Momento Espírita há trinta e um anos. Então, a gente vê assim como a espiritualidade nos encaminha, porque naquele momento, ali na reunião, eu até fiquei assim, o que eu estou fazendo aqui? Para que ele me convidou? O que ele quer de mim? Inicialmente, ele disse, não, vocês duas escreverão assim, vez ou outra, alguns assuntos especiais que a gente vai pedir? É, na semana seguinte, éramos as redatoras. Nossa, que história, que bacana, hein? E para quem não conhece, como é que a pessoa pode acessar o programa? Se quiser escutar de manhãzinha, ótimo horário, né? Bom, nós estamos, desde 2021, nós estamos nas redes sociais. Então, é só acessar, tem o Facebook e o Instagram. Então, é Momento Espírita FEP ou Momento Espírita Underline FEP. Entra ali e às oito da manhã é postado o programa do dia. E como os programas radiofônicos aqui, para nós, são de segunda a sábado, no domingo, nós temos o Destaque da Semana. Então, aquele texto que foi mais acessado, que foi mais comentado, é aquele que vai para o Destaque da Semana. Então, no domingo, está lá, Destaque da Semana. É um dos programas do dia. Esta é uma das formas. Nós também temos o site momento.com.br, o site desde 1998 está no ar. E ali também tem o texto com o áudio. E tem em vários idiomas, né? Só que é áudio, é só português e tem alguns textos em francês que estão com áudio também. e francês é gravado na França mesmo. Porque eles não gostam muito de qualquer pessoa que não seja nativa porque tem sotaque. Então, as gravações foram feitas por um nativo na França. Ali, durante algum tempo, ele tinha uma rádio, rádio web, que alcançava Bélgica e França. agora está um pouquinho parado por umas questões profissionais dele. Mas, durante algum tempo, funcionou assim. E daí, os textos que ele gravou estão no site, no momento.com.br. E, só os textos estão em cinco idiomas. português, francês, italiano, espanhol e inglês. Que trabalho fantástico, Mariana. E qual o retorno que vocês têm tido das pessoas, né? Toca o coração, né? Toca muito o coração. É uma forma de difundir, porque pode ouvir sem ser espírita, não é isso? Vai tocar o coração de qualquer um, né? ou o que você acha? O programa não é feito para espírita. É. O programa é assim, foi pensando no público em geral, tá? Dedicado ao ouvinte, sem qualquer conotação de idade de classe social. Então, assim, para ser o mais universal possível, eu lembro que foi comentado na época, assim, o destino dele era o coração da pessoa, muito mais do que o intelecto. Não era para algo assim, para se pensar muito, mas algo para se sentir, se emocionar em cada audição. E veja, cinco para sete da manhã é o horário em que as pessoas estão se deslocando, então estão no carro, é isso que a gente pensou, estão no carro, estão em trânsito, por isso as palavras simples, comunicação direta, objetiva, assunto restrito, pontual, que atendesse às necessidades humanas. Então, esse era o perfil do ouvinte que a gente queria alcançar. Aquele ouvinte que estava no transporte coletivo e está ouvindo, transporte coletivo lotado, como sempre, ele ouvindo o radinho, que ele entendesse, o recado, aquele que estivesse dirigindo o carro, levando os filhos para a escola, indo para o trabalho, estaria ouvindo, assim, sem maiores preocupações. E, assim, por incrível que pareça, foi aprovado, assim aconteceu. Logo, nós tivemos, assim, um número muito expressivo no Ibope. Tanto que, aconteceu que, e há algo que o locutor, que também era o diretor superintendente da emissora, contou isso publicamente, por isso podemos contar aqui também. O momento espírita começou na rádio, e aí passou um tempinho, o diretor, ou melhor, o dono da rádio, disse assim, para o superintendente e que já era o locutor. Esse programa de rádio aí, momento espírita, eu quero que saia do ar, tá? Porque nada de religião aqui, tá? Pode ir avisando lá a federação que a gente não quer mais, porque a gente paga, né? Sempre, desde o início, pagou a veiculação, não é um programa gratuito, paga para ser veiculado. aí ele ficou assim, muito dolorido, como tirar o momento espírita e como eu vou falar? E aí ele disse que orou, né? Para os bons espíritos, olha, isso aí é só vocês que vão poder resolver, eu não posso resolver, eu sou superintendente, mas eu não mando na rádio. Aí, naquele dia mesmo, ele recebeu uma ligação do diretor do IBOP, para dar um retorno que a rádio tinha pedido de um determinado programa lá, não tinha nada a ver com doutrina espírita, nem com o momento espírita, nada. Mas, quando ele estava para se despedir, esse diretor disse assim, olha, eu queria dar os parabéns para vocês, hein? Sabe esse programa aí, momento espírita? Você sabe como é que está o IBOP? IBOP? E deu, está altíssimo, parabéns. Aí, o superintendente disse assim, se eu passasse a ligação para o dono da emissora, você fala isso para ele? Claro que eu falo, pois é verdade. E aí, o momento espírita ficou no ar, né? Você veja só como são as questões. Tem assim, no momento espírita, tem umas histórias muito interessantes, porque você veja, esse locutor, ele não foi nosso primeiro locutor, ele foi o nosso locutor depois de 92, quando eu digo que então o programa realmente nasceu, porque de 90 a 92, a gente teve vários locutores, teve interrupções, teve vários problemas. Então, a gente não considera que aquilo é o momento espírita, aquilo era as experiências, né? Então, maio de 92, realmente nasce o momento espírita e daí nunca mais parou. Aí que são os 31 anos que a gente conta. A caminho dos 32. Esse que é o superintendente, ele era locutor da rádio, mas ele não se ofereceu para ser o locutor. Por isso, nós tivemos, acho que uns quatro ou cinco locutores antes. até que, enfim, nós o convidamos, ele também aceitou, e aí veja que nós começamos a unir os pontos, fazer os links. Ele é casado com Lia. Lia, os avós maternos de Lia são Lauro Schleder e Tereza Paraná. Tereza Paraná é filha de Sebastião Paraná, um dos fundadores da federação e segundo presidente da federação. Veja só. Lauro Schleder é, segundo uma informação que recebemos de Divaldo Pereira Franco, o coordenador espiritual do programa Momento Espírita. Em vida, ele era muito vinculado ao jornal Mundo Espírita. Trabalhou muito no jornal. Então, você veja que assim, tudo vai se encaixando, né? Que impressionante as ligações que a gente acaba descobrindo. Ou seja, no mundo espiritual já estava tudo preparado, né? Tudo preparadinho. Tudo preparadinho. É. Momento Espírita é marca registrada, nós temos como marca registrada e fazemos aquela atualização que é exigida no registro a cada 10 anos, né? Para manter essa marca. Marca Momento Espírita. Inclusive, Malena, a música, não é? É de direito, vocês também pagam direito autoral pela música, que aliás, é belíssima, né? A gente escuta, a gente já sabe que é do Momento Espírita. A música é Daênia, né? Daênia. Música é Daênia e, assim, são pagos os direitos autorais, sim, pela vinheta de abertura e de encerramento. E, aliás, quando a gente permite que as outras emissoras, cede os programas para as outras emissoras, né? Como eu falei, são 197 emissoras no Brasil que transmitem o Momento, a gente sempre exige que a vinheta de abertura de encerramento são a marca registrada. Então, elas têm que aparecer. É uma exigência quando a gente faz essa sessão, faz um tipo de um pequeno contrato, um termo de compromisso, onde a emissora se responsabiliza por isso. Ela tem que apresentar o programa com vinheta de abertura, vinheta de encerramento. A gente tem uma novidade muito grande que é programa de TV. Não é, Malena? Momento Espírita na Band. Gente, que bacana! E eu pensando que fosse aqui também, mas a gente vai falar sobre isso já, já. Quem sabe no futuro, né? Teremos em rede nacional, quem sabe? Então, assim, uma grande surpresa, uma grande surpresa porque o convite partiu da Band para nós. Não foi a federação que procurou, a Band nos procurou. E aí, nós fizemos várias reuniões e fizemos um contrato e chegamos num denominador comum. Inclusive, assim, nós tínhamos uma ideia um pouco diferente para o programa, eles nos direcionaram, como a rádio fez, né? Como o Paulo Coberto fez lá no começo, no programa de rádio, nós tivemos também da parte do diretor da Band, ele disse, não, é por esse caminho que vocês têm que ir e ali que nós estamos indo. O programa já estreou, não é? Dia 11 de dezembro, foi isso? Exatamente, Sheila. Estreamos dia 11 de dezembro e estreamos, assim, O Perfil de Jesus. Foi nosso primeiro programa. Que bacana. Realmente para conquistar corações. Aí nós, naturalmente, tivemos, temos a vinheta da Enia para também, né? De início e de final, porque os direitos autorais são pagos pela emissora, não há problema algum, tá? Então, podemos utilizar, mas criamos ali um, algo bem especial para que fique como uma marca registrada. Então, a pessoa ouve a música e já vê também as borboletas, porque a borboleta é o símbolo do momento espírita. Eu ia falar das borboletas. desde o primeiro CD, né? Nós estamos aí com 37 CDs, sempre a borboleta presente, que é o símbolo da imortalidade. O horário é das 13h50. Inicialmente, nós estamos com o programa sendo transmitido para a capital, isto é, para Curitiba, a região metropolitana, e o que nós chamamos de Campos Gerais, tá? Que alcança Ponta Grossa, ali, toda uma outra região. Por enquanto, estamos ali. A nossa esperança, a nossa vontade é que, como quando nós estreamos numa única emissora, depois, nós ficamos com três emissoras, com seis programas diários, aqui em Curitiba. 197 emissoras no Brasil. Nós esperamos alcançar a bande estadual e, quem sabe, a nacional. Nunca se sabe, né? É preciso aguardar. Tudo tem o seu tempo. Eu lembro que há muito tempo as pessoas diziam assim, ah, vocês têm que ir para a TV, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. Então, eu acho assim, tudo tem o seu momento certo. Veja, nós começamos com o CD, o primeiro CD que a gente fez é de 1996. Inclusive, a gente, recentemente, refez, porque a técnica hoje é muito diferente, a tecnologia, né? Nós temos mais possibilidades. então, olhar aquele CD feito lá em 96 e hoje é uma grande diferença. Então, a gente regravou, etc e tal. Mas, são 37 CDs. Quando a gente completou 25 anos, nós estávamos com 31 CDs lançados. E a gente, então, lançou um pencard com todos os textos. São mais de 400 textos. Nossa! E foi um sucesso. A gente lançou, então, os 25 anos do Momento Espírita num pencard. A venda foi muito boa porque a gente dizia, gente, isso é histórico. Aqui estão todos os Momentos Espíritas que estão nos 31 CDs. Então, no momento que nós conseguimos a equipe, então, foi 2021, nós estreamos nas redes sociais e também nas plataformas digitais. Lançamos o volume 35, 36 e 37 diretamente em plataforma digital. E, aos poucos, nós fomos colocando os CDs anteriores. faltam, nós já estamos com 28 CDs já em plataforma digital. A gente vai colocando aos poucos, né? E faz lançamento daí. Cada vez que colocamos lá em plataforma digital, fazemos o lançamento. Que bacana! Então, vocês receberam o convite, então, da Band. Conta como é que foi esse convite, então. Sim, o diretor da Band aqui disse que tinha interesse em ter um momento espírita na TV. Então, nós fomos, fizemos reuniões com eles, ele é uma pessoa muito aberta, muito idealista, e aí nós conversamos como seria esse programa, né? programa de cinco minutos. Claro que aí há uma série de exigências, por exemplo, as trilhas, né? Porque a federação investe muito no momento espírita, sempre desde o início investiu, porque precisamos comprar trilhas musicais para usar nos CDs, para usar no programa radiofônico, porque existem, sim, trilhas que são gratuitas, mas agora você imagina, né? Seis programas por semana, 31 anos, haja trilhas. Então, nós temos trilhas adquiridas em bancos internacionais, temos trilhas que foram cedidas por autores internacionais e nacionais, porque é impressionante quando a gente explica qual é o objetivo do programa que muitos cedem os direitos, né? Eles fazem a sessão dos direitos, nós podemos utilizar a música. Mas agora, quando você vai para a TV, não importa se você é dono da trilha ou não é, há que se pagar direitos autorais aos seus autores. Então, você tem que montar o programa, mandar o programa e dizer a trilha de segundo tal a tal é utilizado de quem é, todos os detalhes. É um trabalho primoroso, realmente. Porque, assim, se nós estamos falando de coisas positivas, nós temos que obedecer todas as leis. Não podemos burlar nenhuma lei, senão nós estaremos nos contradizendo, não é? E na TV, quanto tempo de programa? São, no máximo, porque o nosso programa é de cinco minutos na rádio, né? Mas nós falamos que, às vezes, tem algum que excede um pouquinho. Então, o limite que a emissora nos deu é de cinco minutos e quarenta segundos. Não podemos passar disso. Nós temos que trabalhar dentro disso. Então, eventualmente, como aconteceu na semana passada um texto excedeu, nós tivemos que fazer uma adaptação para que não passasse dos cinco e quarenta. Não, porque é tudo cronometrado na TV, é muito mais cronometrado do que no rádio. No rádio, você pode passar um minutinho, na TV, não. Porque já tem outro programa entrando, né? E é muito legal quando a gente chega ali e vai acionar, você vê a programação e tem lá, não está escrito o momento espírita. Você vê a programação tem três pontinhos. Aí você clica ali e aí aparece momento espírita, treze e cinquenta. E é muito legal também, aquele que faz o programa que nos antecede, quando ele vai saindo, ele diz assim, e aí vem o momento espírita. Ah, legal. Em outros momentos ele diz assim, e agora, um momento de oração, um momento de fé, um momento de otimismo, assista o momento espírita. Ele chama para um momento espírita. Estamos muito felizes. Ainda não temos, porque, BOP, antes de trinta dias você não consegue nada, né? Então, não temos números. E imaginamos assim, não deve ser tão expressivo pelo horário. Treze e cinquenta. muita gente está trabalhando, muita gente está envolvida com outras atividades, né? Então, mas nós esperamos ir conquistando o espaço a pouco e pouco. E, Marlena, para quem quiser assistir, como é que faz? Para quem é da região do Paraná e de Curitiba, como é que pode fazer? Então, nós vamos, a partir de janeiro, nós teremos no canal FEP, no YouTube, é só colocar arroba canal FEP, já entra ali e nós vamos ter momento espírita na TV. E aí, todos os programas que já foram veiculados, nunca antes, depois de terem sido veiculados pela Band, vão estar ali. Então, nós teremos ali, a partir de quatro de janeiro, nós estaremos inserindo os programas que já foram veiculados. E daí, a pessoa pode assistir ali quanto queira, o acesso é gratuito, quantas vezes quiser, pode assistir. naturalmente, nós temos os direitos autorais assegurados, a própria FEP também, tem todos os seus direitos assegurados, então, a pessoa não pode baixar esse programa, colocar no seu site, etc e tal, tem que respeitar os direitos autorais. Então, nós temos um, para ser entendido, nós temos um produto que se chama Momento Espírita Filmes, que está no Canal FEP. Nós já temos mais de 20 que foram produzidos. É uma produção primorosa daí, porque, assim, se fala que tem o passarinho que anda no jardim, aparece o passarinho andando no jardim. Se a criança sorriu, aparece a criança sorrindo, quer dizer, toda a imagem está associada ao texto. E essa é uma produção e é uma produção caríssima. Aí nós temos um companheiro Andrei Sequeleiro à frente disso tudo. Ele é o produtor, ele é o diretor, ele que faz tudo isso. Então, é uma produção. Para a TV, o que nós fomos alertados é o seguinte, qual o nosso objetivo? A mensagem. Então, não pode ter figura demais, não pode ter figura que distraia. Então, assim, é um pano de fundo, por exemplo, um campo de girassóis. Aí nós temos a legenda, o que vai sendo falado e vai aparecendo a legenda. Quem não ouve pode ler. E vai lendo a legenda e esse campo de girassóis, simplesmente nós temos, por exemplo, um leve movimento do vento. Aí aparece uma cordilheira de montanhas num outro. Aí as nuvens é que se movimentam levemente. Porque o que tem que sobressair é a legenda e a audição, a locução. Então, é assim que funciona. Cinco minutos que você fica preso ali, não é? Nossa, que delícia. É, é bem interessante. Muito bom, bem interessante. São flores, em algumas são flores, no outro tem campo de girassóis, no outro tem o rio que se movimenta levemente. Assim, o que tem que sobressair é a mensagem. espero que vá para outros lugares, não é? Atinga todo o estado do Paraná e quem sabe os demais estados brasileiros, que é uma delícia. A gente está almoçando, não é? E daqui a pouco ver uma mensagem dessa na televisão é muito bom, Maliana, muito bom mesmo. Realmente. Traz uma sensação de paz, aquilo que você falou, tá com o coração, não precisa ficar parando para pensar, para refletir, toca o coração e a gente precisa tanto de mensagens de paz, de esperança, de alegria, nesses momentos tão difíceis que a gente atravessa. Então, vem como um bálsamo para a nossa alma. E nesses anos todos a gente tem tido surpresas muito agradáveis. No começo, o que a gente tinha era o pessoal ouvia ouvia na rádio aí ligava para a federação. Enquanto nós não tínhamos ainda o site, eles ligavam para a federação e pediam o texto. Aí, a gente mandava ainda a época do fax, mandava por fax, mandava o texto por fax. Ou então, a pessoa não tinha fax, ela dizia assim, vocês imprimem e eu passo a ir buscar. Assim que era no começo. Por isso que criamos daí o site que possibilita que a pessoa compartilhe o texto, se ela quiser ler, se ela quiser imprimir, ela tem essa possibilidade. Então, o site ajudou bastante nesse sentido. e assim, a gente teve surpresas, o pessoal nos escreve, porque nós temos um momento arroba momento ponto com ponto br, que é o nosso e-mail até hoje. Então, através desse e-mail, também tem agora nas redes sociais, os comentários, mas o mais que a gente recebe é nos e-mails. alguns depoimentos, quando nós fizemos 30 anos também, fizemos uma live e tivemos ali no chat muitos depoimentos de pessoas que diziam que acompanhavam o programa desde o começo. Às 6h55 da manhã é sagrado para mim, é o horário que foi consagrado, porque depois nós tínhamos, como dissemos, seis horários em Curitiba, em três emissoras diferentes. Então, ia 5 para as 7, 5 para meio-dia, 5 para 7 da noite, 5 para meia-noite e ainda tinha um outro lá pelo meio da tarde. Então, eram muitos horários e as pessoas podiam ouvir a qualquer momento. Nossa, que beleza! Então, para quem quiser assistir, gente, momento.com.br, as redes sociais e os e-mails também, para quem quiser entrar em contato com a Malena, conversar, perguntar alguma coisa, como é que pode participar para outras rádios, não é, Malena? Vocês estão abertos para fazer novas parcerias, não é? Sim, sim. Nós temos muitas emissoras que nos escrevem diretamente e acreditamos que seja pelo Ibope, que dá o Momento Espírita. Elas nos escrevem diretamente pedindo. E temos companheiros espíritas que são, por exemplo, lá da Cidade X. Ah, eu gostaria de que o Momento Espírita fosse veiculado aqui. O que é que tem que fazer? Aí a gente dá todas as normas, eles entram em contato com a emissora, a gente diz o que tem que fazer, como é que faz, cadastramos no sistema de download e a pessoa tem acesso aos programas. Excelente, muito bom, parabéns, que trabalho bacana. E, Malena, vou dando um pouco de assunto, falar um pouco de você, você tem um livro, você é escritora também, tem um livro tão bacana, Cinematografia e Espiritualidade. Olha aqui, falando de cinema, como é que a gente pode trazer essa parte da espiritualidade para a tela do cinema? Como observar isso com outros olhos? Aí queria que você falasse um pouco desse livro e dos outros livros que você tenha. Na verdade, Cinematografia e Espiritualidade são dois volumes, cada um deles traz comentários de 20 filmes. Na verdade, quando nós começamos, não tínhamos pensado no livro, porque nós começamos a escrever artigos para o jornal, assistíamos o filme e assim, nos chamava muito a atenção, porque a gente vê que as pessoas dizem ah, mas o cinema só ganha dinheiro, mas a mensagem que eles passam para mim são missionários que eles falam. claro, desde o Ghost, que começou a falar do outro mundo, dos espíritos, da influência dos espíritos, os espíritos em nossas vidas, o que acontece quando a pessoa morre, se ela é boa, se ela é má, o que acontece? Ela abriu aquilo, deu um boom, foi maravilhosa a bilheteria, e aí é claro que eles descobriram o filão de ouro. Não importa que tenham descoberto e que encham os bolsos, o importante é a mensagem que eles passam. E então nós começamos a fazer links, observamos que assistíamos um filme e às vezes até um filme que traz algumas, parece assim, algumas cenas de suspense, não de terror, mas assim, de muito suspense, de muito drama, e nós começamos a analisá-las. Por exemplo, eu me lembro que o filme A Vila chamou-me muito a atenção à segregação de toda uma comunidade, querendo ficar longe do mal, porque se eu ficar isolado do mundo não terei problemas, e ali mostra como tem problemas. Ocorre um assassinato, aí se são descobertas todas as mentiras que eram criadas para manter aquela comunidade longe de qualquer outro contato com o mundo, e a gente vê que isso não dá certo. E eu me recordo que assim que saiu esse artigo, nós recebemos na federação muitos comentários, inclusive alguém que disse assim, nossa, eu assisti esse filme e para mim eu achei quase um filme de terror. Aí eu fui assistir depois que eu li o seu comentário e eu fui vê-lo com outros olhos. E a gente vê filmes lindíssimos, o gladiador tem uma mensagem de espiritualidade, de vida após a vida, de comunicação com os espíritos. claro que existe toda ali uma agressividade, uma violência, mas está retratando uma época, não é? E ao mesmo tempo, quanta informação. Nossa, fantástico. Esse livro é muito bom, eu acho que é super atual, não é? Quem quiser olhar, quem quiser comprar, a gente tem na Amazon e nas demais livrarias, não é? Mariana, estamos chegando no final do programa e você quer falar de mais algum livro? Olha, somente citar, se ainda tem um tempinho, né? Tem, tem. O nosso primeiro livro publicado foi Os Expoentes da Codificação Espírita, que também começou assim, sem pretensão de livro, começamos a escrever para o jornal, mostrando quem foram aqueles espíritos que assinaram a Codificação Espírita. Quem foi Lacordaire? Quem foi Fenelon? Por que ele tem direito de falar aquilo? Quem é o espírito amigo? Quem foi João Evangelista? Então escrevemos Os Expoentes da Codificação Espírita. E depois de publicado esse livro, nós começamos ou continuamos a escrever para o jornal sobre personagens da Boa Nova. Primeiro, nós começamos assim, nós vamos escrever sobre as mulheres, porque ninguém fala sobre as mulheres. É verdade. Então começamos a escrever sobre as mulheres que aparecem na Boa Nova, né? Personagens da Boa Nova. E aí, quando nós começamos a escrever sobre as mulheres, nos demos conta, mas tem homens também na Boa Nova. Então vamos deixar de ser exclusivistas e começamos a publicar um mês uma mulher, outro mês um homem. E assim, depois, ficou o livro Personagens da Boa Nova, que também está em segunda edição, onde nesta segunda edição acrescentamos dois personagens que tínhamos deixado de fora na primeira edição. Que excelente! Ai, que bacana! Nossa, imperdível! Fica o convite. Tem na Amazon? Todos os livros da FEP estão no catálogo. Muitos deles estão em e-book também já. E essa aqui, essa é, agora ele fica ao contrário, né? Quando eu mostro assim. Que linda a capa! Essa é a capa do segundo, da segunda edição. Tá? Que linda a capa! Então é só entrar no catálogo da FEP, né? da FEP ou da FEB está no nosso livrariamundoespirita.com.br vai encontrar. No catálogo da FEP da FEB e no site da FEB vai estar. Muitos têm e-book e também na Amazon. Ai, ótimo! Excelente! Marlena, olha, muito obrigada, adorei. Queria deixar para você as considerações finais, né? que a gente está em janeiro o ano está começando e desejo assim toda sorte para o programa e para você também em especial que Jesus te ilumine e continue iluminando essa caminhada tão bacana que você tem feito, né? Nessa trajetória tão bonita que tem trazido a doutrina espírita e o evangelho do Cristo para todos nós, né? É muito bacana, viu? Então, assim, sermos voluntária na doutrina espírita é uma grande honra. Quando nós olhamos para os anos passados, nós, assim, não conseguimos nos imaginar que chegaríamos onde estamos hoje, isto é, uma voluntária de tantos anos de trabalho. Jamais imaginamos isto quando começamos nem no Centro Espírita nem na Federação. por isso, só agradecemos a Deus. E, como a gente já tem um pouco mais de 15 anos, né? A gente roga a Deus que, particularmente, do início de dezembro para cá, temos pedido a Deus que nos permita mais um tempo sobre a Terra para darmos continuidade a esse trabalho e irmos formando como estamos formando equipe para que assumam um momento espírita, que ele não sofra solução de continuidade. Por que que dizemos a partir de dezembro especialmente? Porque no dia 3 de dezembro um grande trabalhador, ele não era voluntário, ele era funcionário de 18 anos na Federação dedicados ao momento espírita. era um companheiro extraordinário, ele fazia a mixagem dos programas, nós adorávamos, né? E dizíamos assim, Marcelino, aquele texto que ouvimos hoje e que fomos nós que escrevemos, quando ouvimos pelo rádio, não acreditamos que era o nosso texto, porque ele enriquecia de tal forma, né? Ele dava umas pausas estratégicas, daí colocava um som de piano, era maravilhoso. Marcelino Mores, filho, desencarnou dia 3 de dezembro. Trabalhamos com ele? Trabalhamos com ele até a sexta-feira, às 20 horas, concluindo virtualmente os programas de TV que estreariam dia 11. No sábado, ele teve um infarto e no domingo ele se foi. Então, assim, foi algo que nos pegou de muito, muito surpresa, né? E criou uns probleminhas para nós aqui até conseguirmos outro, etc. Então, a gente está pedindo a Deus que nos conserve por algum tempo ainda para irmos estruturando a equipe. Nossa profunda gratidão à Rádio do Rio de Janeiro, à Sheila que fez o convite, a todos aqueles que nos ouvem e vibram conosco. Muita paz que o ano de 2024 seja de muito progresso, de saúde, harmonia, de muito intenso trabalho. Muito obrigada. Ai, muito obrigada, Marlene. Que o Marcelino, onde estiver, receba o nosso agradecimento, né? Por todos esses anos de trabalho, de dedicação. que bom, que bacana mesmo. Deve ter sido recebido em festa lá do outro lado. Temos certeza disso. Recebido com festa. Olha, querida, muito obrigada mesmo que Jesus te abençoe. E a todos os nossos amigos e amigas da Rádio Rio de Janeiro, nós agradecemos sempre a companhia de todos vocês. Que vocês tenham uma boa semana. Paz e bem a todos e até semana que vem. tchau, tchau.